Música Deus do céu, ela me fascina Me estiga com jeitinho de rebolar Usando a abundância pra hipnotizar Assim não dá, assim não dá Vota o que tu tem, joga essa bunda pra cá Tu vai e vem, vai ser meu bem O fama que lançou pras bandidas lançar Desce, 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 devagar Mostra o seu talentinho Em câmera lenta, sobe devagar E o corpo sensual é pura perdição Essa nova pra menina, ritmo do verão Do verão Desce, 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 devagar Mostra o seu talentinho Em câmera lenta, sobe devagarinho O corpo sensual é o desejo proibido Meu senhorzinho do céu, ela acaba comigo Sem pausa, ela não para dessa noite dourar Tá o poder da abundância paralisadora Ela é atraente, dá mais ser o golo Tá o poder da abundância paralisadora Deus do céu, ela me fascina Me estiga com jeitinho de rebolar Usando a abundância pra hipnotizar Assim não dá, assim não dá Vota o que tu tem, joga essa bunda pra cá Tu vai e vem, vai ser meu bem O fama que não sobra as bandidas lançar Desce, 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 devagar Mostra o seu talentinho Em câmera lenta, sobe devagarinho O corpo sensual é pura perdição Essa nova pra menina, ritmo do verão Do verão Devagar, 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 devagar Mostra o seu talentinho Em câmera lenta, sobe devagarinho O corpo sensual é o desejo proibido Meu senhorzinho do céu, ela acaba comigo Sem pausa, ela não para dessa noite dourar Tá o poder da abundância paralisadora Ela é atraente, dá mais pelo golo Tá o poder da abundância paralisadora Tchau, 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 tchau Obrigado.